Gasparzinho, tem precinho, camarada, o melhor atendimento e qualidade comprovada. Gasparzinho, Gasparzinho, tem precinho, camarada. Gasparzinho, Gasparzinho, qualidade comprovada. Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos. Fone 33301331. Blumenau. Boa noite. Boa noite, boa noite, né? 10 de agosto, mas você vai receber um boa tarde. Você pode receber um bom dia. Iniciando mais uma vez o programa White Papo. Festejando o dia que se comemora o dia do diácono, dia mundial da solidariedade cristã. Dia Mundial do Leão. Você sabia que o pessoal que nasce do signo de Leão, entre 23 de setembro e 22 de oito, o dia que se festeja pela salvação da espécie. Com a presença do nosso amigo e parceiro, Nathanael de Oliveira. Boa noite, Nathanael. Meu jovem. Bom, não, não vai... Depois que eu terminar, você vai dizer. Eu estou muito emocionado com a sua presença. Nossa. Depois que você esteve fora, tê-lo de volta é um prazer. Inicia com seus abraços e sua boa noite, meu nobre. Boa noite, Beto. Satisfação em rever o amigo. Boa noite a senhora que nos dá uma honra da companhia, aqui na TV Galega e Margem da Cidade, com o nosso programa Bate Papo com Assuntos de Salutar e Significação, que serão debatidos hoje com a presença, daqui a pouco mais, do desportista Sérgio Gardino, um dos grandes nomes da Marcha Atlética de Santa Catarina. Os abraços hoje, Beto. Vamos mandar um abraço para o doutor Newton Mota, que não perde um programa, doutor Mauro Dorigatti, o professor Serginho Hoffman, doutor Roberto de Marque, os terça-feirinos lá do Clube Blumenense Castilo, a minha cunhada Vera Gonçalves, que está de aniversário, lá em Mandirituba, no Paraná, longe para Dedéu. E um abraço para todos aqueles e aquelas que nos dão a honra da companhia aqui, no nosso programa Bate Papo na TV Galega. E qual é a novidade hoje sobre sorteio? Tem algum sorteio, né, Tânia? Tem. Nós vamos sortear hoje quatro passaportes do Beto Carreiro Molde e as pessoas que mandarem sua mensagem para o WhatsApp 999-6363-86 estarão concorrendo no final do programa aos passaportes. 999-6363-86. Confere. E nós estamos aqui por quê, Natanel? Quem que nos dá o prazer de fazer esse programa? São os nossos parceiros. Gente que acredita na gente e que tem um trabalho muito importante para a comunidade. Começando com sardinha pescador. Você pega aquela sardinha pescador, principalmente aquela que tem o molhinho de tomate, mistura uma polenta, mistura no macarrão, no pão, você degusta um lanchezinho. Recomendamos então sardinha pescador. Também temos a Vila Gastronômica no começo da Itapava Central, na rodovinha Guilherme Liense. A Vila Gastronômica tem estacionamento com segurança. São 28 pontos com cardápios variados, um atendimento de primeira qualidade. Vale a pena você visitar a Vila Gastronômica. Beto Carreiro Old, maior parque temático da América Latina, com mais de 100 atrações para o público visitante. Temos também a Giroular, empreendimentos imobiliários, onde você não vai mais se incomodar com o aluguel de casa. E também, para você sorrir sem medo nenhum, Clínica Odontológica Schultz. Nós não treinamos isso, mas está tudo certo. O programa ao vivo tem esses problemas. Nós tínhamos treinado, que você e tal, e depois eu entraria. Aí você me deixou sem espaço para falar dos meus patrocinadores. Eu queria ver como é que você se sai. Hoje nós só não vamos falar em futebol, Nathanael. Tem muito sentido ainda, porque nós tomamos uma bela de uma pancada internacional, que eu estou ainda sem me mexer. Então não vamos falar de futebol, vamos falar de coisas boas hoje no programa. Então já falamos dos nossos patrocinadores. Quero agora mandar um abraço a todos os nossos amigos pautados, que são os nossos manos da 3426, dos nossos amigos do Planeta Péia, e dar os parabéns ao Planeta Péia, que participou em Florianópolis da motocicleta do nosso presidente, nosso presidente Jair Bolsonaro. E parabéns aí ao Nerino por mais uma grande apresentação. Estivemos lá com o Fuscoptro Péia, que participou lá da homenagem ao nosso presidente. Ao meu, pelo menos, né? Ao meu, e acredito que é o nosso presidente. Então, falando sobre Beto Carreiro, está certo aí. Faz hora que nós não sortemos o passaporte. Então ligou, 999-63-63-86, manda sua mensagem, estou assistindo o programa. E você vai fazer parte desse sorteio. Como disse o meu amigo Nathanael, nós vamos ter hoje no segundo bloco a presença do Sérgio Vieira Galdino. O homem sabe tudo, viu? O homem sabe tudo. Vamos falar sobre o Fesport, vamos falar sobre a sua atividade atlética esportiva. Hoje ele está na Fesport, vamos falar também, foi um descobridor, não, foi um desbravador, né? Catarinense que esteve junto a três Olimpíadas. Sabe o que é uma? Três Olimpíadas. Então, no segundo bloco. Agora, eu queria iniciar o programa falando também sobre a, parabenizando o nosso prefeito Mário Delbrande, que ele sancionou a lei que autoriza a concessão de cerveja oficial da Oktoberfest, o edital será publicado nos próximos dias, a nova cervejaria oficial explorará a Oktoberfest e Sommefest entre 2022 e 2028. Tá certo? Então, foi, sancionou nesta terça-feira, hoje, dia 10, a lei número 9056, que autoriza o poder público a outorgar a concessão administrativa da cerveja oficial da Oktoberfest e Blumenau, e a exceção onerosa do direito do Nami Ritz para Biegata. Gostasse do meu Nami Ritz aqui? Bonito? Bom dia, sr. Ah, restaurante do mezanino Biangarte, tem o boulevard da Vila Germânica e o museu da Oktoberfest, sendo que os dois últimos deverão ser construídos pela cervejaria. O edital que abre a concorrência será publicado nos próximos dias. De acordo com a organização, se todos os trâmites transcorrerem de acordo, a nova cervejaria será conhecida em setembro. Você sabia que ao longo da história da Oktoberfest no Bernal já foram cervejarias oficiais? A ESA, Aizenbar, do grupo Heineken, Brahma, do grupo Ambev e Antártica Ambev-Kaise-Heineken. Então está aí uma boa notícia, não é, Natanel? O que você achou? Uma ótima notícia. Nós não vamos ter a Oktoberfest este ano, mas já vamos ter um grande incentivo aí para as rapazeiras se prepararem. É que nós somos também a capital nacional da cerveja, né? Então, é isso. Voltando ao assunto, antes que nós entramos nos termos que eu queria citar aqui, porque a gente não pode passar batido com algumas coisas que nós não temos como se mexer, né? Foi recebido uma multa, eu recebi uma multa, uma multa da CETERB, CETERB, né? Vamos falar. A multa era da CETERB, né? Não está usando o cinto. Não está usando o cinto. Vocês sabiam que se você brigar com o guarda, toda vez que você passar ele pode dizer que você não estava usando o cinto? Esse tipo de lei nós tínhamos que mudar. Porque um guarda que multa alguém que não está usando o cinto de segurança sem interpelar, sem ter alguma prova, é um covarde. É um covarde. Isso é coisa de covarde, a gente mal amada, não vou aqui proferir adjetivo para qualificar uma pessoa desse nível. Então, o cara não está, está de cinto, não está, a multa apareceu. Não usar cinto. Tu sabe como que eu tenho que recorrer? Eu não posso recorrer. Você sabia disso, Natália? Eu não posso recorrer. E se meu cinto foi embaixo? Não posso guardar viu o que eu não estava. Então, isso é covarde. Nós temos que parar nesse país com essa indústria de multa. Isso é uma indústria de multa. Não tem, nós vamos ter que fazer o pagamento da multa, que não tem como recorrer. Mas eu acho o seguinte, então tem uma foto, tem alguma coisa que implique naquela penalidade? O guarda pode não gostar de mim, que apesar que tem um monte aí que não gosta, e pode me multar, ou quando quiser que eu vou pagando, não tem problema. Mas são os canalhas, são os canalhas, mal intencionados. Não todos, mas tem alguns mal intencionados. Então eu acho que devemos tomar alguma providência sobre isso. Eu não sei se isso é coisa do prefeito, se o cara está lá. Eu acho que isso depende muito da cabeça. Porque é uma vergonha, como dizia aquela bicha louca lá. Mas tudo bem. Eu só não queria deixar batido esse assunto. Outra coisa que eu queria também comentar, porque tem poucas emissoras que comentam, sobre a situação que nós estamos passando, que é sobre a vacina. Então nós estamos vacinando, está diminuindo o nível de contaminação, os leitos estão diminuindo, a ocupação dos leitos de UTI. E tudo isso, então, está vendo, né? Os caras estão anunciando assim, baixou o nível. Não tem mais, temos tanto leito de UTI. Gente, vamos nos juntar e vamos dar parabéns, agradecer a Deus por as pessoas que escaparam disso. Fizeram tudo para atrapalhar. Fizeram uma comissão para fazer lá... Como é que foi o nome daquele negócio lá que fizeram para o prefeito, que juntou não sei quantos prefeitos, para fazer uma associação para comprar vacina. Compraram nada. Sabe? Tocaram o pau no Bolsonaro, covardes. Seus merdas. Uns covardes. Então, e agora todo mundo com o rabinho lá. Sabe como é que eles estão dizendo, Nathanael? Olha, está baixando o nível. Eles queriam, era cada vez pior. Então, gente, não adianta você não gostar do piloto e torcer para o avião cair. Não podia deixar passar isso. Vamos lá. Porque na realidade, Nathanael, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que você é um jornalista daquela, né? Da nossa rádio onde você trabalha. CBN. Sim. CBN. Então, você é um profissional que trabalha na CBN. Mas você tem uma linha. Você é um cara que tem linha. É por eu discordar, me permita. É por eu discordar de muitas ideias de colegas de São Paulo, tentaram pedir a minha cabeça. Certo. Mas não levaram. Não vão levar. Até porque é uma cabeça grande, Nathanael. Não sou baiano, mas... Sergi Pan. Então, é assim. Tu sabe qual é a grande coisa, gente? É que nós temos pouco... Nós temos espaço pequeno, mas hoje, por exemplo, nós estamos no Face. Então, isso está rodando para o Brasil, para o mundo inteiro. Tu sabe qual é o grande problema? Não é torcer para aquele energúmeno lá voltar. Não é nada disso, não. O grande problema é que tinha uma quadrilha acoplada a isso. Então, esse partido aí, que eu não falo o nome e nem falo o nome do chefe, porque lá em casa, quando eu faço caldeirada, já não entra mais aquele peixe. Aquela coisa lá. Então, é assim, ó. Todos se aproveitavam. Era lá o tal do partido PMDB, era lá o partido tal e coisa. Nós não vamos aqui também começar a citar, porque nós vamos criar uma... Então, todo mundo se aproveitava. Então, aquilo era uma quadrilha. Chegou o maluco. Então, o que está acontecendo agora? Estamos procurando, ou estão procurando, alguém. Botaram aquele energúmeno de boi de piranha, mas na realidade o que querem nesse país não é isso. Eles querem achar uma terceira via, porque não é nem Bolsonaro, nem esse energúmeno. É a terceira via. Que consiga, mas que consiga alguém para continuar com a nossa mesma mentalidade. Tenho dito? Tenho dito. Se você está quieto, você não falou nada, não me interpelou, por quê? Mas você estava fazendo o seu texto e eu estava aqui anotando o nome dos nossos telespectadores, que já estão mandando mensagem. Ah, é? É para o sorteio que nós vamos fazer no final do programa. Então, você está de acordo com o que eu disse? Alguma coisa, sim. Alguma coisa, sim. Outras também. Ah, então está certo. Nataliel, mais uma vez, com o patrocínio que nós temos, agradecendo aí o pessoal de Leão, pessoal de Leão, o Leão é 23 do 7, é 22 do 8, nós vamos fazer o intervalo que nós temos hoje um programa, para poder falar de coisas boas. Desculpe, só não falamos hoje de futebol. Com certeza? Com certeza. Vamos aguardar, então? Vamos aguardar. E a gente, quero salientar também aqui que, se o Beto me permite, que nós tivemos a pedra de um grande amigo. Perfeito. E esse colega aqui da TV Galeria, nosso cameraman, Altair Schoeller, mais conhecido como Tichico, ele apresentava aqui também na Mira da Viola. Infelizmente, ele sofreu um acidente de moto, ficou as semanas hospitalizado, infelizmente, não resistindo aos ferimentos, veio a falecer. Então, a família do Chico, os nossos pêsames, que Deus conforte essa família enlutada nessas horas difíceis. Que Deus o abençoe a todos vocês. E com esses acordes, pedindo a Deus que possa confortar a família enlutada, não sei é daí que nós já voltaremos com o segundo bloco do programa Beto Paulo. Terreno Imóveis é uma empresa com 25 anos de constante renovação. Terreno Imóveis, 25 anos atendendo nossa cidade. A ótica OISE modernizou seu laboratório óptico com equipamentos de alta tecnologia. Adquiriu a máquina francesa Mr. Blue 2.0, a única na região. Com lançamento das lentes W54 Blue com filtro azul, lentes progressivas digitais e freeform, proporcionando aos seus clientes conforto e total nitidez. Ótica OISE, há 66 anos, protegendo seus olhos com total segurança. Confie nesta tradição. Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos. Fone 3330-1331. Blumenau. Fone 3330-1331. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Iniciando o segundo bloco do programa Bate-Papo, já com a presença aqui do nosso convidado de hoje O cara quando é atleta você tem vários adjetivos para qualificar, atleta, professor, chefe e tal Boa noite Boa noite, Sérgio Galdino, Sérgio Vieira Galdino, bom tê-lo conosco Obrigado igualmente, prazer em vê-los, faz algum tempo nos víamos E sempre eu vou estar no meio do esporte, falando do esporte Com certeza O Natalel, você tem a questão de armazém, Natalel? Além de ser de armazém lá no sul do estado, foi meu presidente Nos meus últimos meses de funcionário da prefeitura Eu sou funcionário de carreira, aposentado E ele foi meu presidente, meu chefe, meu último chefe foi o Galdino Eu chegava atrasado e me olhava de estanteio Ah, não chegava, né? Galdino, você teve aqui um grande tempo, né? Nas atividades como atleta, foram quantos anos? 15 anos? 20, 25 anos 25 anos Faz um release, Galdino, como é que sai o seu? O pessoal fala, ah, vem filho de um pedreiro, tá? Nada a ver, não se está diminuindo, pelo contrário, se está se exaltando, né? Mas faz um release, em geral Quem é Galdino? Pois é, toda profissão era digna, né? Sim Ganhando o seu pão de cada dia, justamente Meu pai nos educou assim Primeiro ele foi agricultor lá em armazém Veio do Ablumenau, trabalhou na construção civil, carpinteiro, pedreiro Aí, de vez em quando também, para ganhar uns trocos Eu era cerveja de pedreiro, estudava, treinava Então, de tudo fazia um pouco E aí, essa história de trabalho também vai O trabalho dignifica as pessoas, né? Não é nenhuma situação de castigo ou algo parecido em si De trabalho mesmo, buscando alguma coisa, seus objetivos, desde cedo Lá com meus 14, 15 anos 15 para 16 Você pegou na massa mesmo? Sim Porque eu fui apontador de obra, querido Eu sei como é que é, você trabalha ali Virava um bitão Virava um bitão É verdade Nós vamos falar um bitão, vamos fazer um bitão Ele virava, fiz laje, carregava massa no carrinho Os pedreiros não diziam, massa mole? Mas massa mole É verdade, porque naquela época tinha aquele negócio de 3x1, 4x1 Sim 3x1, quando era para fazer laje, esse negócio E não tinha bitorneiro, era no traço mesmo É como é que eles estão fazendo tudo tão prático Hoje vem o caminhão bitoneiro, já vem com hidralto, já joga lá em cima E em uma hora está pronto E aí foi indo Foi, aí lá no exercício de que, o professor Waldir Grau, professor de educação física Às vezes o professor é meio maluco, né? Quem quer treinar à tarde aí? Começou lá na educação física, fazer o treino e à tarde tem treino, quem quiser vir Daí reunimos lá com os amigos e fomos treinar lá no exercício de que Aí fazia percurso lá para o Morro do Macaco, ali pela Iohannoff E assim, pegava as tangerina, voltava E mas como deu, como se deu a, uma curiosidade, fazer a marcha atlética? Como é que surgiu isso? Pois é, não era muito afim não Pô, fazer aquele negócio que rebola, etc Tem esse preconceito, tem os tabus, né? Que no esporte, não é você que escolhe um talento, o talento escolhe Eu comecei a fazer as corridas rústicas Até outro dia estava falando, como a gente iniciou Aquelas rústicas da ADL, que saia lá no Morretilho, chegava lá na associação da Hering Lá no Água Verde Eu comecei, meu pai era funcionário da Hering E aí eu me inscrevi como associado e tal Então ali foi a minha primeira medalha, que eu ganhei A medalhinha de prata, a corrida rústica do Morretilho até a... Corrida rústica é todo mundo corre, né? Isso Existe categoria, vai todo mundo... É, tem as idades, né? Na minha categoria, de idade até associada até 16 anos A rústica quer dizer o quê? Sem regras? Não, rústica quer dizer corrida de rua Ah, rústica É, corrida rústica, né? Rústica quer dizer que tem... Não é igual lá na pista, que é tudo certinho, tudo metro a metro Rústica, às vezes... É uma mistura de atletas, né? Sim, entra todo mundo, então aquele... O amador, o profissional, né? Sim Se bem que no atletismo não tem o profissional em si, mas aquele que está mais tempo treinando E fomos evoluindo, aí fui para a escolinha de atletismo aqui da Fundação Na época, o professor Ivo E aí, lá, o Cláudio Ozer fazendo a marcha Ele disse, por que não tenta? Vai ter o Jogos Colagem daqui uma... O Cláudio fazia a marcha? Fazia, foi ele que foi... Ah, o Cláudio Ozer Um abraço para o Cláudio Grande Cláudio Cláudio Ozer, né? Então... Trabalhou conosco na rádio, na TV Um abraço para o Cláudio E ele fazendo, então, ele já era atleta da marcha Já tinha participado dos Jogos Abertos de 84, em Concórdia E aí, tentamos fazer a marcha Ele teria a... Era só para não federado, ele já era federado Isso era mil e...? Era 5 mil metros Não Em 1987 Em 1987 Em 1987 Em 1987 Em 1987 Em 1987 Em 1985 Em 1985 Em 1985 Em 1985 Perfeito Aí, eu me classifiquei para ir para a Concórdia Estadual, escolar Que era o Jéssica E o Ivo era o... O Ivo foi sempre o maior incentivador Naquela época, o Ivo não treinava só os marchadores Ele treinava os decatletas, os arremessadores A Magnolia treinava com ele já na época Então, muito... Ele era um atleta Não faz tudo Era um faz tudo Era um Coringa Era um faz isso Ele, o Robson e o Robson faziam o treinamento de toda a turma Depois foi evoluindo, aí cada um foi especializando O Robson... Pô... Robsinho, é... Robson Ele trabalhou com a gente, o Robson? Ele foi para o Brumenau, uma época lá de preparador físico Foi, lembro Sim, mas vamos lá Tocamos o barco E aí, nessa de começar a treinar a marcha eu comecei a evoluir Entre a corrida e a marcha Fui me destacando na marcha Fui para o Sul Brasileiro Jogos Abertos de Brusque, em 1985 Jubileu de Pratas, 25 anos Eu estava lá Meu primeiro Jogos Abertos Aí eu fui em quarto Exato E no ano seguinte Já passou por os 20 quilômetros Já comecei a treinar em 86 Em 87 já fui para o Sul Americano em Santiago, no Chile Fui terceiro Campeão Brasileiro Aí em 88 fui ao mundial em Sandburg, no Canadá Fomos dos Estados Unidos Aí o Guivo Eu e Ivan Arrhen E depois veio o mundial Veio a Olimpíada em Barcelona Consegui o índice Foi em 92 né A Olimpíada Me diz uma coisa Você tem 16x de campeão brasileiro Naquela época Não existia tanta concorrência Você é o... Tu era o... O bicho O fera A marcha Ela não tem um... Igual um... Uma modalidade com o futebol Que é concorrida Mas as marcas em si Elas se destacam Ou era 880 Ou você se destacava Ou você ficava no caminho Porque o intermediário Às vezes não tem o espaço Não tem o patrocínio Por isso que às vezes Não tem tanta gente Nessa questão de ter Igual os clubes No futebol Você tem vários Que tem vários projetos Vários trabalhos Vários patrocinadores É questão de visibilidade também Então... Ou você está lá na frente Ou o intermediário Ele fica apagado Nessa questão E os resultados também É... Em você ir para a Olimpíada Não é pela quantidade E sim pelos resultados Que tem Perfeitamente Como o Mateuzinho agora foi A gente fez uma marca Então para estar na Olimpíada Tem que estar entre os 60 melhores do mundo Tu tinha... Tu tinha um concorrente perto aqui né Não tinha um que sempre estava correndo Andando contigo E a gente... Acompanhava Era um... Acho que era o Zimmer Era o... Não... O Paulo Zimmer Era um corredor de fundo Na época que eu corri ele Campeão de Jogos Abertos Não, não... Mas na marcha você... Na marcha tem o Demar Câmara de Chapecó Ah... Esse era o... Era uma sombra? Era uma sombra Era uma sombra Era uma sombra Eu ganhei 16 vezes Ele ganhou... Não ficou em... Não ganhou nenhum Jogos Abertos de mim Foi segundo várias vezes Então... É... Tinha um adversário Mas... Ele ganhou uma vez Ficou sabendo daquele caso Lá do Paraná Sobre a marcha atlética De que um atleta Ele... Porque isso aí É uma modalidade Que é fiscalizada De cabo a rabo né O sujeito pode correr E entrar na frente É para não mexer com rabo Mas não pode mexer muito com rabo É mentir de rabo ou rabo Mexer errado com rabo e retira Teve um esperto Que saiu marchando né E lá num determinado Ele saiu correndo E a marcha... E ele alcançou os marchadores E quando chegava perto do marchador Ele voltava a marchar Ia passando... Ia passando... Pô que caralho... Aí pegaram ele... Não sei se não deram uns cascudos Do cara... Não ficava sabendo disso? Não... Isso foi falado em todo meio de esporte Eu me lembro que nós falamos aqui... É... Teve um corredor Isso eu soube disso também Corredor... Não, não... Ele... Ele andava... E corria... Aí quando chegava perto Ele... Andava... Marchava de novo Mas antes ele saia do... É... Mas na prova Geralmente ela é em circuito Então o circuito Ela não é aberta Como a maratona Que tem um ponto Chega... Larga do ponto A e chega ao ponto B Nós trabalhamos em circuito Então a arbitragem Ela fica naquele... Naquele setor Ah... Então é chute essa história Então chutaram a gente Não... Não... Eu também acreditei nisso Não houve... Foi muito falado Provas de... Provas de... Os próprios fiscais pegaram ele É... Às vezes... Ele achou que ia passar batido Mas não passou Às vezes é em percurso Que... Junto com... Corridas... Rúticas... Às vezes existe a prova da marcha E as... E aí é difícil de arbitrar Porque de um ponto a outro As curiosidades do esporte É... Vai pulando... É... Pulando... É... Várias situações, né? O Campeonato Brasileiro O Campeonato Das Jogos Aberto Eu queria que você falasse Também pra nós A sensação de participar de uma Olimpíada Então... É... Ela é única, né? Cada momento Ou cada competição Qual é a melhor competição? A próxima No caso dos Jogos Olímpicos Era um sonho Você vê... Eu assisti o Joaquim Cruz Ganhando a Olimpíada Em Los Angeles, né? Em 84 O Marcelo Groi também participou Dessa Olimpíada O Marcelo foi em 84 Em 84, em Los Angeles O Marcelo era ciclista, né? Ciclista Era um ciclista Ele participou E o Joaquim Cruz Foi campeão olímpico ali Uns 800 metros E eu estava começando Então foi minha inspiração Mas... Pô... Que... Doido, né? E aí... Dois anos depois Em 85 84, 85 Comecei a treinar Final de 84 Logo depois da Olimpíada Comecei a treinar Naquele ano Quebrei o braço Uma época E parei um tempo Voltei a treinar Ali foi... Foi o começo, então De... De um sonho olímpico Aí... Teve a Olimpíada De... Seul em 88 Onde já tivemos O Marchador Que era o Marcelo Palmo Primeiro a participar De uma Olimpíada Na Marcha Atlética Até ele mandou Um cartão postal De Seul Dizendo Em 92 Poderíamos ser mais Depois... E estávamos lá Novamente Então em 92 Ele foi comigo Ele, o Ademar E eu, nós três Fomos para a Olimpíada Barcelona E aí o ponto... O auge Você está na Olimpíada É a abertura, né? A expectativa Você está no meio Que sempre vê a abertura Na... 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 Na TV E o momento singular É a hora que vai acender a pira Se vocês um dia... Dá um Google aí Jogos Olímpicos de Barcelona A abertura A hora que o arqueiro lança aquela flecha Tem até uma matéria É... Aí tem o... Estraga prazer Não, não... Ela passou por cima e caiu lá do outro lado Mas... Olha a coragem de lançar por cima do público uma flecha com fogo Naquele momento ali a pressão, né? Mesmo você, né? Vou dar um... Arqueiro experiente e tudo Acendei a pira lá Acendei a tocha É a pira lá em cima E... E... Naquele momento eu estava ali embaixo E quando acendeu Desapagaram as luzes todas A hora que acendeu Ou acenderam a flecha E nós assim... Não vai lançar daqui, né? Porque era muito alto Da base do estádio Monjuí Até lá no... No topo da pira Que passa todas as arquibancadas E chega lá na pira Ele não vai fazer isso E aí? Daí veio... A tocha acendeu ali Caminhou com a tocha E o arqueiro lançou Foi de arrepiar Até hoje eu me arrepio Da emoção Acho que foi a abertura mais bonita que assisti Então essa é a emoção do atleta Quando ele está... Entra na vila Recebe a credencial Barato, sistema de segurança, tudo Aí... Agora eu sou atleta onde você se bilisca assim Que coisa Aí foi Aí você lembra da escola Dos teus amigos Você está representando Um outro ponto bonito É quando vem as... As delegações desfilando também Sim Quando falava no Brasil Nossa! Aquelas moças bem arrumadas Os atletas também A gente ficava né E... É a emoção Estar ali E eu aguardando Estava com o... O... A Aurélio Miguel Que tinha sido campeão Sim Estava ao lado dele Ela tinha uma foto Tudo Olha onde é de etagem Tudo com os atletas ali E aqui só faltou dois mil né Dois mil Sidney Austrália Foi noventa e dois Noventa e seis Depois Dormi e quatro Falhei... O Lamo dormiu né Dois mil Tive nas lesões Não consegui... Fazer as marcas Por isso que eu digo Não é só Não é ter concorrente É você estar bem E fazer as marcas Para estar nos Jogos Olímpicos Porque tem um... O tempo O relógio Que é o principal adversário Com certeza Vamos... É... A conversa é boa A conversa é boa A conversa é boa A conversa é boa O cara conhece E emociona E você continua ligando lá em 999 63 6386 Mandando mensagem né É mandando mensagem Com o nome da pessoa né Manda mensagem com o nome Já teve alguém que mandou Só o número então Quero participar Mas não sei quem é Se ele é Pedro ou Paulo Perfeito Então sai daí Que nós já voltamos Com o terceiro bloco Do programa Bate Pato A ótica OISE modernizou seu laboratório óptico com equipamentos de alta tecnologia Adquiriu a máquina francesa Mister Blue 2.0 A única na região Com o lançamento das lentes W54 Blue com filtro azul Lentes progressivas digitais e freeform Proporcionando aos seus clientes conforto e total nitidez Ótica OISE Há 66 anos protegendo seus olhos com total segurança Confie nesta tradição Dicave Volvo Dicave Volvo Referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus Ampla cobertura no estado com 14 filiais Completa a estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil Venha conhecer a Dicave Blumenau As margens da BR-470 São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo Entre em contato e agende seu serviço Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje estamos trocando uma ideia, batendo um papo agradabilíssimo com o nosso Sérgio Vieira Galdino Sérgio nasceu em maio, maio de 1969, que beleza Mas tudo isso nós podemos fazer somente, por que, Nathanael? Porque os nossos apoiadores estão junto com a gente Sardinha Pescador, Vila Gastronômica e também Beto Carreiro World Um dos maiores parques temáticos da América Latina Com mais de 100 atrações para o público visitante E daí também nós temos a Vila Mariana Não é Vila Mariana, nós temos a Girolar Construções e incorporações, fazendo o lançamento agora da Vila Mariana 3328-6317, você pode parar com o seu problema de moradia E para você não rir com a mão na boca Faça a tua avaliação na clínica A melhor clínica que nós temos na região, no sul do Brasil Eu acho que é no sul do Brasil, né? A clínica... Tu sabe por que? Eles têm 35 anos, Nathanael Não começaram um monte Não é verdade? São pessoas que são gabaritadas A cada mês fazem cursos Sobre as novidades que tem sobre a odontologia E também, hoje em dia, a novidade é muito importante Você faz uma carga rápida, o sujeito chega lá, banguela, sai rindo na outra porta Agora, o Nathanael, o Nathanael é campeão mundial Ele fala coisas que... Mas, na realidade, você precisa fazer a sua avaliação 3325-2824, dá uma ligada Clínica Odontológica Schultz Só falar com o nosso amigo, o Dr. Guilherme Você vai sentir tranquilo e sossegado Pare de sorrir com a mão na boca Nós falamos, então, Galdino Desse pulo que foi de 2000, 2004 E o pessoal, você está me anotando o que, meu amigo? Só dar mais uma pincelada para as pessoas que estão nos assistindo Já tem sorteado? Já tem algumas pessoas aqui Que estão ligando, são várias as pessoas que estão ligando E no final do programa, com a ajuda do nosso Sweet Master Nós vamos indicar as pessoas que foram as ganhadoras Aí o Galdino vai ler daí Ajuda de quem? Do nosso Sweet Master O que é isso? É uma mistura de cobra lá com canário belo Então está certo É coisa boa Dessa vez mais eu estou aprendendo Então liga lá, 99-963-6386 Para participar do passaporte do Beto Carreiro Então pulamos 2000, 2000, né? Aí viemos 2004 2004, aí veio o desafio Já sabia que seria perto da última Olimpíada Que já estava com 36 anos Aproximando dos 40 E já seria mais pesado Se conseguir alguns resultados Mas mesmo assim, graças a Deus Eu consegui fazer uma ótima temporada Um ótimo ciclo olímpico E conseguimos o índice para os 50 quilômetros E aí participar da Olimpíada de Atenas Uma Olimpíada mítica, né? O berço dos jogos Eu acho que fui privilegiado E estar em Atenas, na Grécia Lá que começou as rodinhas Lá que começou tudo Que honra, que honra E aí participar do evento mundial Onde iniciaram os deuses do Olimpo Onde começou tudo Para mim foi um privilégio Você se reportava mais uma vez As aulas de história, né? Sobre a mitologia grega Então tudo isso aí Nos reportou ao tempo Conhecer lá o Acrópole, né? Os museus Foi bem interessante Eu tive essa oportunidade Fiquei dois dias lá Pós-competição E consegui conhecer Algumas partes históricas Da época dos Jogos Olímpicos Aí criou-se uma grande bagagem E vamos sair agora Do atleta para o diretor E aí? Como é que foi essa mudança? Pois é O atleta quando ele Ele nunca quer largar, né? Porque ele está no auge E aí Mais uma que O esporte nos ensina, né? Que nada é para sempre Todos viram outros E nós estamos de passagem Então isso é um aprendizado Até como eu estava assistindo A Olimpíada de Pequim Dá um ar de depressão Porque você parou Então não tem aquele ar Então o envolvimento Com outras situações do esporte Isso mostra que te dá Experiência, bagagem E principalmente a fibra De se determinar também Para outras situações Certo E uma delas O desafio Assumir a fundação Foi bem interessante também Por essa bagagem que a gente teve Sim Vocês trabalharam juntos? Vocês tiveram? Trabalhamos No final da minha carreira Você também fazia Marcha atlética? Não Eu sou meio manco Mas não dá Ah, não dá Não, não, tô brincando Não, não Não, mas o que eu me lembro É que quando nós Nós estávamos lá Na época Eu e você, Beto No Blumenau Esporte Clube Nós tínhamos nossos atletas Lá no SESI O Galdino treinando a marcha atlética E cheio de seguidores Crianças Adolescentes Você se lembra disso? Sim Que acharam interessante Com a ajuda do Ivo também De outros atletas O próprio Cláudio Foi um Muitas e muitas Adolescentes Se interessaram em fazer Esse tipo de esporte É, a gente abriu o caminho Aí vieram outros Como aqui da região Tivemos o Bajo Aqui de Tibó Então O Bajo Bajo O cara que também te perseguiu No final Ele já vinha Numa ascendência Também foi para a Olimpíada De Atenas comigo Ele também foi a três Olimpíadas Foi a Pequim depois Então é um atleta De três Olimpíadas também Sim E ele veio dessa Dessa sequência Ele era juvenil Começou Nós tivemos aqui O João Sendes Que é de Alamar Ivana Ren Mocê Zimmerman Que foi a Olimpíada O Jonathan Hickman E agora O próprio Mateus Que mais Estamos mantendo a tradição Então tem uma geração Que sempre está seguindo E a Seguindo e se destacando Se destacando Alessandra Picaget Foi a primeira mulher A ir ao Olimpíada Em Atenas 2004 Que é aqui de Tibó Também é um atleta Da nossa região Que veio também Participar dos eventos Aqui em Blumenau Lá em Tibó Com o técnico Professor Morastoni Que também foi um excelente profissional Que revelou os dois atletas Então nós tivemos essa Essa sequência Aí você foi ser diretor O trabalho foi para Fundação de Esporte Foi Aí vem aquela história Do envolvimento político Também Você entra na política Também tentando Trazer Daquelas ideias Para o esporte Até uma conversa Que eu tive com o Dalírio Weber Um dia Ele disse Vai se cair reclamando Ou vai fazer parte Porque uma coisa Você está fora Outra coisa Você está dentro Então às vezes Nós somos omissos Uma vez na fundação Um professor Vem falar comigo E disse Eu não me envolvo Com política Aí eu Perguntei para ele Você se considera Uma pessoa boa? Não considero Sabe qual é o maior pecado Da pessoa boa? É ser omissa Porque onde eu estou Outra pessoa estaria Então a gente tem que se envolver Então se a gente quer O bem da nossa sociedade O bem da comunidade Ou daquele segmento Que você representa No caso do esporte O Dalírio me deu essa luz Se você quer fazer parte Ou quer que melhore Venha para o lado de cá Venha para o lado de cá Claro Tem muitas situações Que às vezes a gente se decepciona Tudo Porque política É a arte do possível Arte de gula e sapo Isso Ou um gato mesmo Ou um gato Ou um gato É verdade Então tem toda essa situação Mas o pós O pós-atleta Me deu essa experiência também De me envolver Politicamente Participei de três campanhas Candidato a vereador E agora na última A gente foi Com o resultado aí Corrigido Foi um representante do esporte A gente sempre trabalhou Nesse sentido Que o esporte Tivesse uma representatividade Que é um segmento Que abrange todas as áreas O esporte Quer dizer que você teria Eu acredito nisso Por isso que eu me envolvi O esporte É uma questão de segurança pública Crianças envolvidas com o esporte Elas estão Ocupando o seu dia a dia Mensa a dia Aprendendo coisa Respeitar as regras Respeitar as regras Respeitar a leis Respeitar a arbitragem Respeitar a autoridade E assim por diante Tem disciplina Afastando das drogas Exato Porque te dá uma disciplina De não ir para o caminho ruim Muito bem Agora vamos na ferida Que isso aqui está muito Está muito 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 legal Agora vai Vamos Vou te fazer uma pergunta Você responde se quiser Nós não temos em Blumenau Uma O que acontece em Blumenau Que existe no esporte amador Um grupo Que é basquete Outro grupo Que é vôlei Outro grupo Futebol de salão Outro atletismo O que é que falta Para juntar tudo isso aí Com as suas peças Você esteve lá dentro Você sabe O que é que falta Primeiro O que falta É o respeito Eu tenho que respeitar A sua modalidade A minha Desde a Eu digo assim Do atletismo Ao xadrez Eu democratizo o talento Nem todos serão basqueteiros Nem o futebol Nem o machador Ou o da natação Até um dia Fiz uma proporção Que tal a gente pegar E dispensar Porque Blumenau Abraça aí Trinta e duas modalidades Masculino Feminino Do atletismo ao xadrez Que tal nós pegarmos aqui E fazer só dez modalidades Se a ideia é boa Investiria mais Teria projeção nacional E Eu posso começar A cortar a sua Isso não Quer dizer Da mesma forma É fácil resolver O problema dos outros Sempre é o difícil Então O que falta às vezes É esse respeito Respeitar As modalidades Claro que tem os grupos Que estão ali Quem é do basquete Vai defender Tá certo Quem é do futsal Vai defender O que às vezes Tem que achar o equilíbrio Quem está como gestor Muitas vezes Ele é mal compreendido Por isso Que ele está pensando No todo E as pessoas Às vezes Quando vê um gestor lá Ele quer que Sair do basquete Sair do atletismo Não Ele tem que agora Favorei só a minha modalidade Então falta surgir um líder Você disse Não é É o entendimento O líder nós temos É um gestor As lideranças Elas têm suas limitações também Elas têm um recurso E às vezes É que sempre houve também Aquele espécie de ciuminho Porque o diretor está puxando mais o basquete E o vôlei não Existem essas Talvez Talvez eu não tenha Eu não tenha feito a pergunta correta Eu digo assim Eu logicamente Em toda modalidade Em toda expressão Tem quem vai puxar Para a sua sardinha Tudo ok Mas eu digo assim É igual Nós deveríamos nos unir E isso falta alguma coisa Para nós fazermos uma força Para um lado só Sim Fazer uma força para o esporte Ah não Eu quero só o futebol Não Eu quero só Hoje nós estamos disputando A final da liga nacional De basquete Sim Nós estamos As meninas aí Até o parabéns aí As meninas estão Futebol de salão Está disputando Uma liga nacional Está indo muito bem Está indo muito bem Você me entendeu O vôlei está Mas aí A marcha atlética Digamos A coisa lá Já não tem mais apoio Os caras Não tem dinheiro Para fazer uma competição Handbol também Eu não sei como é que está É Então o que nós precisamos É um alerta aí Porque o esporte O esporte é uma coisa que mexe Não é verdade Ela dá É a mesma coisa que Eu vejo da seguinte maneira Para o Menal tem A Cib Associação Não sei o que Ampe Pitin Tem 200 mil Associação Um puxando para cada lado Eu acho que está na hora De nós nos juntarmos Isso depende muito Do nosso gestor Que eu digo gestor geral De tudo É o nosso prefeito Está fazendo um trabalho Para mim Excelente Na cidade Mas ele precisa Fazer com que isso Nós possamos Estar todos juntos Puxando de um Memorado É O ser humano Trabalhar com o ser humano Sempre é difícil Mesmo num condomínio Ou imagina a prefeitura Mesmo no esporte Nós também temos Os conflitos de interesse Sempre Eles acontecem Eles afloram Então cada um vai defender Da sua maneira E às vezes Essa pessoa É mal compreendida Leva o pessoal É muito mimimi É isso É muito mimimi Se você entrar um pouquinho De apertado Muito mimimi Tem muita gente aí Mimimi 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 Então aqui Não saia daí Vamos voltar No quarto e último bloco Do programa Bate-Papo E você ter mais uma chance 999-63-63-86 E nós vamos anunciar Os ganhadores No meio do final do bloco Já voltamos Fios e cabos Disjuntores Lampadas e reatores Luminárias e ferragens E também ventiladores Só aqui na Gasparzinho Tem precinho Camarada O melhor atendimento E qualidade comprovada Gasparzinho Gasparzinho Tem precinho Camarada Gasparzinho Gasparzinho Qualidade comprovada Gasparzinho Distribuidora de materiais elétricos Fone 3330 1331 Blumenau Gasparzinho 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 todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha dois anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Então estamos no quarto bloco do programa Bate-Papo. Eu quero só deixar uma coisa aqui clara, viu? Eu não falei de futebol hoje não é por nada não, hein? Não é por nada não, porque o Internacional foi um acidente de percurso, tá bom? Então não fique aí essa meia dúzia, porque é só meia dúzia. Todo mundo nasce Flamengo. Só que tem uns que fica bobo, cresce e muda, mas a maioria é flamenguista. Me diz uma coisa, meu jovem, vamos falar então do... quem ganhou os passaportes? Já está na hora do Galdita que a nossa equipe da produção do programa já passou o nome dos ganhadores. Anunciando o nome dos ganhadores. Posso falar? Pode falar. Walter Rolf, Maria Calbuch, Marcelo Roberto Thomas e Pedro Gilmar Franco, Faraco. Ok. Entraremos em contato para poder fazer a emissão dos passaportes. Como nós temos o tempo final do nosso programa, hoje a sua atividade, de Galdino? Hoje eu, após a situação, fundação, foi uma ótima experiência, eu estou na Fesport, trabalhando... Mas já faz tempo, né? Desde 2018. 2018 a Fesport. Certo. Trabalhando na parte de gerência de esporte escolar, na área técnica. Então, outra experiência muito interessante, na questão de trabalhar jogos abertos, Soleste, joguinhos abertos, jogos da terceira idade, Parajasque, Parajesque. Então, uma experiência singular aí com essa garotada. Então, eu estou naquele... Trabalhando, fomentando aquilo que me iniciou, os jogos escolares. Então, a gente está na Fesport lá, a gente cuida da área de inscrição. Esse ano, se Deus quiser, a gente consiga realizar. Passamos 2020 sem realizar eventos. A Fesport está fazendo todo o trabalho aí para tentar realizar pelo menos aí as etapas finais aí, de tantos jogos escolares Santa Catarina, Olesque, Olimpíada Escolar e Estudante Catarinense, Joguinhos Aberto, Jogos Aberto, Jogos da Terceira Idade, Parajasque, e assim por diante. Ainda hoje, saiu um calendário, uma nova reformulação do calendário para tentar viabilizar e aproveitar esses últimos meses aí. Quando você tomasse conhecimento que está sendo criando uma nova modalidade para atletas especiais, aqui na região, saiu uma matéria na TV aí, nesses dias aí, que está saindo, criando uma nova modalidade para pessoas deficientes. Eles sempre vão se adaptando, mas hoje já existem várias modalidades, eles trabalham desde os paracegos, para competições de cegos, para os deficientes físicos, deficientes intelectuais, com paralisia cerebral, com a bocha paralímpica, que o esporte, por isso que ele é muito democrático, ele consegue trazer para um convívio social essas crianças, adolescentes, que estão muitas vezes dentro de casa, super protegidos, e vêm para o mundo externo por meio do esporte. E ali conseguem muita superação e principalmente nos transmitir essa mensagem de superação, de se determinar, de espírito virtuoso, as pessoas que vão num paradisporto acompanhar, agora vamos começar com a paralimpíada, quem assiste aquilo, eu acho que se sente na obrigação de agradecer pelo que tem, porque ali eles já são gratos, eles mostram que eles são os férios, são os caras, e estão ali competindo, nós vamos ter muitos exemplos de superação. A determinação dessa gente, e aqui em Blumenau não é diferente, tem um ótimo trabalho, Joinville, lá em Chapecó, lá em Florianópolis, Itajaí, então a gente começa a trabalhar com essa diversificação de atividades para o paradisporto, que é muito interessante também, que vai começar agora nas Paralimpíadas, vai ser interessante nós acompanharmos também. Você teve muito tempo aqui em Blumenau, agora com essa movimentação para municipalização do SESI, o que significa isso? Eu acho que é salutar. Salutar. Eu acredito, não acompanhei os processos, mas estão fazendo o inventário e tudo, eu acho que seria, lá tem muito investimento em dinheiro público também, foi federal que veio, federal, municipal também, temos excelentes equipamentos ali, e a gente... Seria bom para a região? Eu acredito que sim, fazer um ótimo projeto, acho que tem que aliar com estruturas de manutenção também, o maior problema do ente público não é adquirir, e sim manter, aí tem que ter um projeto, às vezes fazer um projeto de manutenção, que é interessante, mas para o esporte Blumenau, em essa região, seria muito interessante, eu acredito que, eu acho que estão trabalhando isso, o prefeito tem uma equipe aí trabalhando, e tem muita gente aí empenhada para que trabalhe bem nessa situação. O nome dele é Marcelo Groel, Marcelo Groel vai dar jeito, e Deus te abençoe. Ele está bem envolvido ali, então tem ele a experiência. Ele é o homem que vai fazer isso. Muito obrigado pela sua presença, suas considerações finais, meu jovem. Eu agradeço, rever os amigos aqui, sempre estou em Blumenau, minha família mora aqui, estou indo ver o meu pai, perfeito. Um dia eu volto também, retornarei, com certeza. Então, essa missão que a gente tem, sempre na vida esportiva, e na vida que a gente tem, ela é interessante. Então, um abraço aí, minha esposa, meu filho, a gente está aqui em Blumenau também, então, recentemente tem uma minha filha, que se formou em animação, a Bianca, então, para mim também, são outros troféus da vida, que a gente vai conquistando. O interessante é ser campeão de vida, né? Que beleza. Muito importante. Que beleza. Obrigado. O programa Bate-Papo estará sempre aberto às suas reivindicações, e sucesso na sua empreitada. Vamos embora, Nathanael. Vamos embora. Agradecer mais uma vez aos nossos telespectadores, que nos deram a honra da companhia, de estar com a gente aqui, trocando ideias com esse grande desportista que é o Galdino, principalmente na marcha atlética, incentivador de muitas pessoas, que hoje estão ligadas ao esporte amador. É isso aí. E você sempre coloca aquilo na cabeça. Se você não vai ajudar, não estraga. Ok? Então, a pessoa que, quem sabe, pessoa não, quem sabe aonde quer chegar, escolhe o caminho certo e o jeito de caminhar. Fique com Deus. Até a semana que vem. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda por Sônia Ruberti